Olá, estamos aqui no Shopping Valtier Premium. Vim mostrar pra vocês, gente, olha essa loja mulherada para tudo. E pra você que revende, quer ganhar e quer ter bons lucros, preste atenção nessa nova coleção Outuno Inverno 2018. E eu estou aqui com a Sandra, que vai mostrar pra vocês a coleção nova, não é, Sandra? Euzinha! Gente, estamos aqui com o vestido moldal, estamos com a famosa blusa da Gucci. Lindo, um sucesso lindo, não é? Isso, estamos aqui com o vestido de mousse maravilhoso. Show de bola. Pra quem quiser sair pra baladinha bonita e chique. Esse Max Poo, gente, pode colocar com shortinho, parece um vestido, tá? Maravilhoso, adorei. Esse blusinha maravilhosa com o famoso pelinho, gente, olha que graça. E super tendência agora, né? Isso, meu anjo. E aqui estamos na loja, olha que maravilhoso. As blusinhas diferentes com trança que tá tendência, as blusinhas da Gucci com tigre. Linda, né? A pedraria maravilhosa. Temos kimono xadrez, olha gente, xadrez é tendência, viu? Temos bastante modelinhos com cores da Gucci. Temos aqui, ó, o kimono de pelo maravilhoso. Lindo. A famosa blusa de nó. Tá passando aqui no shopping, volte e prêmio, você não pode perder. É o primeiro andar? 1118, 1119. É só vir aqui que estamos prontos pra receber, tá bom? Um beijo. Um beijo. E fica com Deus, tá bom? Tchau, tchau, galeria. E aí